Falta, autorizada, vai tomando distância o Rony. Quem vem pra batida é o Scarpa, arriscou a batida, direto, golaço! Uma pancada de perna esquerda, a bola caprichosa, vai no ângulo, onde a Coruja faz o ninho. Sensacional! Zé Welleson combina alguma coisa com o Mikael, Zé Welleson bateu, GOOOOOOOL! Enlouquecido, campo molhado, bola difícil, quica quase na linha do gol. E bola da bola na rede, cobrança de falta autorizada. Benítez partiu, Benítez bateu! GOOOOOOOL! E a torcida pra bola longe, entre a tensão e a esperança pra bola na rede. GOOOOOOOL! Andrés Pereira, dois jogadores na barreira, vai pro gol? Andrés bateu, GOOOOOOOL! Manja, manja na junção da trave com o travessão. Joga a luva, goleirão! Deu pra chegar não, Douglas? Tenta aí de novo. Tenta. Joga a luva! O Guilherme Castilho, será que vai direto? Vai direto pro gol! GOOOOOOOL! Seis minutos do primeiro tempo, ele enganou o Everton. E a que vem, falta pro Palmeiras. Zé Rafael, golaço! Zé Rafael, goleirão, rezou, orou, de nada adiantou. Ela morreu no fundo do gol, sobre o segundo homem da barreira. Vai pra cobrança de falta ao time do Corinthians, a falta é muito perigosa. São três homens só na barreira, será que o Roger Guedes bate pro gol? Faz cruzamento, bateu, pro gol! Pro gol! GOOOOOOOL! Foco! Encerrado! Pro momento! E tava muito na cara, né? O Carnê montou a barreira só com três, e parece ter ficado esperando com muita certeza um cruzamento. E olhando aqui... Luka que já fez Olímpico com a camisa do Fluminense, desde que foi contratado pra batida com a direita. Ou será que veio o Barcelos com a pancada de canhota? Quero ver! Luka! Bateu! Espalma o goleiro e entrou! GOOOOOOOL! Mas ela morreu no fundo do gol! Joga a luva, goleirão! O Matheus Teixeira chegou! Mas não tirou! Espalmou pro fundo do gol! Atenção, é Mauro Zaraty! GOOOOOOOL! Milimetricamente calculado lá no ângulo! O Walter se esticou todo e não achou! Gol de falta! Pra empatar! Wanderson bate forte, Douglas Costa também é candidato. Qual dos dois? Pro Grêmio! E bateu com personalidade mais do que isso, com estilo, garoto! Com a parte interna do pé, chapando ela! Também por ali o Igor Gomes. O árbitro já autorizou, vai partir Vítor Bueno pra bomba! E não bateu economizando, muito pelo contrário, encheu o pé! Soltou a bomba! Chapecó ainda tocou na bola, mas insuficiente pra impedir o gol! É, o atacante tem que ficar um metro da barreira, né? Aí, por isso a reclamação do Edenilson. Falta autorizada, vamos ver quem vem pra cobrança. É o Lima, enche o pé, bate direto! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Ceará! Fundo da rede! Lima, acerteiro pro fundo do gol! Professor Anotalaque é dele! Uma batida espetacular de falta! Um golaço pega no travessão! A bola caprichosa, né? Mas tem por ali o canhoto Sander. O árbitro autoriza Sander, triscou na barreira! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do esporte! Abrindo o Paulo Vítor, desvia no Jeromel! E passa sobre o Paulo Vítor! Jeromel ou no Diego Souza? No Diego Souza! Anselmo Ramon e Buzanelo, partiu Buzanelo, pé esquerdo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vai, Chapman! Zaratio e Ruki. Lá vem o Ruki. Gol! Mais um na barreira. Enquanto o Corinthians tentava botar mais um na barreira, o Ruki bateu. Ela foi lá no ângulo direito, por fora da barreira. Você está revendo. Ela chega a beliscar a trave direita. Vai para dentro do gol. Ruki empata o jogador. Autorizado o Galo para a cobrança. O Ruki vai para a bola, pé esquerdo. Gol! Gol! GOOOOOOOL! Lá vem Diego Souza, caprichou na cobrança. Gol! É mais uma vez o artilheiro do ano no tricolor. No cantinho, vencendo o Rafael. Diego! Juventude Corinthians vai a mais oito minutos. Johan na cobrança! Gol! Johan! É o terceiro do campeão brasileiro. É o terceiro do campeão brasileiro. É o terceiro do campeão brasileiro.